Emoção em dose dupla essa noite no Monday Night Raw Day One. De um lado, o Imperium de Giovanni Vint e Ludwig Kaiser. E do outro, a parceria de Kofi Kingston e Jey Uso. Mas tá muito fominha o Kofi Kingston e Jey Uso não tem o combate ainda. Querendo carregar a dupla sozinho, Kofi reclamou ali o Jey, o Jey tá querendo entrar. Vimos rapidamente no lado direito do seu vídeo, confirmação. Essa noite, Seth Rollins contra Drew McIntyre pelo título mundial peso pesado. E aí o Jey pedindo para entrar. Kaiser finalmente recebe o tag do outro lado, o Kofi. O que houve ali? Baixo doce, baixo doce. É, o juiz atendendo o Ludwig. Médico sendo chamado. O combate está... Está interrompido. Segurança, bem-estar dos super-astros em primeiro lugar. Ludwig ali vai conversar com o Giovanni. E vai encerrar o combate, hein? Vai encerrar o combate. O Mills vai tomando a decisão, vai dando a vitória para o Kofi e para o Jey, mas... O Jey nem entrou. É uma vitória com sabor amargo. É. Pois, lógico, nunca desejariam vencer com uma lesão de um companheiro de profissão, um colega de empresa. Portanto, os vencedores por abandono são Jey Uso e Kofi Kingston. Vimos ali ao fundo, o nosso médico levando o Giovanni Vinte. Esperamos que nada de grave tenha acontecido com ele. Vamos ver aqui no momento que o Kofi Kingston acerta. O Vinte no queixo ali. Pode ter um nocaute técnico aqui. Nocauteado, o Vinte bateu com a cabeça também ali, a nuca forte na lona. E no final, o Vinte pode ter sofrido uma compulsão. Uma pena, mais tarde, sim que receberam-nos um boletim do Estado, o italiano Giovanni Vinte. Iremos passar para você, mas seguem as ações nesse Monday Night Raw.